Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais um vídeo, vídeo de hoje dobradinha falando do trailer, a reação ao trailer, a reação ao vivo do trailer de Mulher Maravilha sobre Liga da Justiça, você vai dar uma olhada aqui o que eu achei do trailer e a reação ao vivo é só clicar e você tá aqui pra ver Mulher Maravilha então vamos dar uma olhada no que eles estão aprontando pro filme da Amazônia Mulher Maravilha que vocês que acompanham esse canal sabem que eu tenho restrições seríssimas sobre a Gal Gadot sendo Mulher Maravilha, eu vou ver se melhora a minha primeira impressão péssima que eu tive no Batman vs Superman e eu vou explicar também porque mais uma vez, porque é meio difícil explicar porque a Mulher Maravilha não combina pra mim com a Mulher Maravilha vamos lá Steve Trevor, origem da Mulher Maravilha, que ela encontra o homem na Ilha Paraíso que cai do avião, beleza? ele é um paraíso bem legal, idêntico com a Don't Justice né você tem sido meu maior amor é a Impólita parece o início do céu, a Primeira Guerra Mundial, interessante, interessante você passar na Primeira Guerra eu não te descero eita putz, que que é isso? eu nunca me vi um homem antes de ir eu não tenho nenhum avião eu tenho um avião eu tenho um avião de vida, Jesus ok, você tá falando, sou eu que vou dizer Mulher Maravilha Cavalgando, legal arco, arco massa hein que foda velho guerra de trincheira é, eu até vi aquela foto né no Batman vs Superman eu não posso ouvir isso tá o que eu faço não é a sua eu vou ver câmera alerta op legal demais haha aí um take do braço né pra ver se legal a luta qual tema da Mulher Maravilha essa guitarra hein mulher wonder woman isso é muito Mulher Maravilha isso é muito Mulher Maravilha tá cara eu gostei bastante bastante mesmo bastante bela jogada se situar na Primeira Guerra Mundial que todo mundo tá esperando a gente já vê quadrinhos a gente vai ver até um fan um fan made né um trailer fan made que você passa da Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é um gênero que tá tão ultrapassado e a gente tá falando de um herói que vem do passado que tá deslocado no seu tempo parará parará que usa um escudo já vem comparação né a primeira 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 justiça primeira justiceira é a primeira justiceira né cara então bom bem bolado Steve Trevor ser um piloto de biplano legal tá estabelecido o relacionamento dos dois vai ser interessante isso principalmente nesse momento que tá todo mundo discutindo feminismo discutindo mulher e tal papel da mulher colocar ali no início do século passado foi uma decisão bem bacana vai dar pra discutir muito essas coisas de o que que era mulher vai ficar um negócio meio madman né vai discutir muito papel da mulher na sociedade ali na década de 10 cara então legal que tem 100 anos né Mulher Maravilha uniforme achei as cores mais fortes mais bacana também tem a cena de ação aquela camaralete e tal cara filme da Mulher Maravilha parece ser aquilo vai aparecer um filme do passado e depois Mulher Maravilha vai aparecer no futuro por algum motivo ela vai voltar a gente tem uma explicaçãozinha no Batman vs Superman com o negócio da foto né aquela foto que ela tá na na primeira guerra mundial com a galera é aquilo ali ela aparece atrás daquele documento então a gente não sabe se esse é o real motivo da Mulher Maravilha reaparecer no mundo dos homens parece que ela lutou na primeira guerra e depois ela ficou exilada e voltou como eu disse no outro vídeo o gênero do super-herói tá se reinventando eles estão tentando também reinventar o estilo de super-heróis eu achei o trailer da Liga o trailer da Mulher Maravilha o trailer da Mulher Maravilha muito melhor muito melhor me deu muito mais emoção se eu fosse escolher hoje no cinema você quer ver a Liga ou quer ver a Mulher Maravilha eu ia ver Wonder Woman Wonder Woman Gal Gadot vou falar eu acho que é miscasting tá mal escalado o papel ainda acho eu acho ela muito muito modelo supermodel pra ser Mulher Maravilha eu esperava alguém mais atlética não digo nem mais bonita você fala ah Bárbara isso aqui é a Graciane Barbosa fazendo Mulher Maravilha você já tá indo nos comentários né pra escrever isso você tá querendo Mulher Maravilha marombada não é isso não precisa nem ser Mulher Maravilha do Unjustice que eu acho muito paniquete tem que ser Mulher Maravilha um pouco mais atlética e com cara de Amazona cara ela parece que tá posando pra tirar foto pra catálogo o tempo todo você vê aquela foto ela com as outras Amazonas todas as Amazonas tem cara de Amazonas todas tem cara de guerreira cara que ela não me convence que ela cavalga e luta espada e usa um laço há mais de 100 anos não me convence então ainda tenho problemas com essa Mulher Maravilha meu Deus mas eu acho o trailer muito legal e quero muito ver esse filme tem mais uma coisinha a musiquinha da Mulher Maravilha o tema da Mulher Maravilha quando ela aparece no Batman vs Superman é muito legal aquela guitarra mas agora nesse segundo trailer me incomodou um pouco eu não sei se é muito forte aquele tema de guitarra se ele ficar voltando o tempo todo do filme inteiro que não vai incomodar uma hora então tenho problemas aí eu acho que aquele tema de guitarra vai me um dia vai me chatear então há uma previsão que eu estou fazendo aqui uma coisa boba mas que é um dos pontos que me deixou preocupado com o filme o resto muito legal não me preocupando nem um pouco com esse filme da Mulher Maravilha eu acho que vai ser muito legal eu adoro filme de época eu adoro história e tudo parece que está se encaixando para me agradar para ser um filme que eu vou gostar então você agora é sua vez o que você achou desse trailer escreve aqui embaixo o que você achou e não esquece de dar uma olhada na análise do trailer da Liga da Justiça que já está disponível aqui em cima então até mais gente um abraço tchau